Música Vinde cristãos, vinde a porfia Que nos cantemos de louvor Vindos de paz e de alegria Vindos os anjos do Senhor Vinde cristãos, vinde a porfia Vindos cantemos de louvor Vindos de paz e de alegria Vindos os anjos do Senhor 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 Vem, vinde, juntai-vos aos pastores, vinde com eles a Belém, vinde, correndo pressurosos, o Salvador, enfim, nos vem. Glória e mechausseu, glória e mechausseu. Glória e mechausseu. Glória e mechausseu. Glória e mechausseu. Vinde, juntai-vos aos pastores, vinde com eles a Belém, vinde, correndo pressurosos, o Salvador, enfim, nos vem. Vinde, juntai-vos aos pastores, vinde com eles a Belém, vinde, correndo pressurosos, o Salvador, enfim, nos vem. Glória e mechausseu. 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 Obrigado.